Eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos aí e fala assim Na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça e também do soldado Jimmy Cliff Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí Ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas Aí ele disse, eu caí numa caixa d'água, ó doido, foi paia Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, caixa d'água quebrou, eu caí, ó doido Que viagem, paia, ó véi Aí o rap só pra sacanear Sai índice assim, caixa d'água o que, moço? Isso aí foi um pau que ele pegou mais muito É por isso que eu trabalho todo dia né cara, porque ser preso deve ser ruim demais, é difícil Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL